Esse ano foi um ano de muitos debates, essa casa teve que passar por algumas adaptações à nova legislação do que se diz respeito à previdenciária, acompanhando o que foi aprovado a nível federal e a nossa atuação parlamentar, no balanço geral, a gente procurou apresentar questões de importância para o nosso estado, como o que se diz respeito ao turismo e a gente espera que em breve essa matéria seja aprovada e próximo ano a gente tem novos projetos, principalmente para aquelas que envolvem as minorias. O ano de 2019 foi muito difícil em todos os sentidos, mas o importante é que a gente esteja com saúde, aquele que não esteja com saúde, nesse momento que eu espero que recupere e vamos nos preparar para 2020. 2020 é um ano atípico, que é um ano de eleição, é um ano onde a população vai escolher mais de 5.800 prefeitos, milhares de vereadores, em Teresina são 29 escolher um prefeito e que a população saiba escolher aquele que seja melhor para administrar os seus destinos. Primeiro agradecer aos colegas que me elegeram, tivemos temas de todas as áreas, do meio ambiente, do consumo e de vários projetos aprovados aqui em redação final, encaminhados para o plenário e para o governador. Tivemos quatro reuniões ordinárias, nos desastres acompanhamos a questão do parque rodoviário, entre outros assuntos. Então, como experiência de deputado de primeiro mandato, até primeiro ano, eu fiquei feliz com a presidência e a condução junto com meus colegas.